Deus me escolheu para conquistar Sei que por a fé vou derrubar As murallas como enredicou Eu avançarei, a trompeta tocarei Prosseguirei, vou insistir Não desistirei, se Deus prometeu Eu já venci As murallas como enredicou Eu avançarei, a trompeta tocarei Prosseguirei, vou insistir Não desistirei, se Deus prometeu És mio Deus me escolheu para conquistar Sei que por a fé vou derrubar As murallas como enredicou Eu avançarei, a trompeta tocarei Prosseguirei, vou insistir Não desistirei, se Deus prometeu Eu já venci Se Deus prometeu Eu já venci Se Deus prometeu É meu